Salve, salve galera, aqui é o Waze, e hoje nós vamos jogar aqui o mapa 4, né, o mapa Armory, né, o armazém, que é o mapa mais difícil do Arena Breakout, certo? Estávamos aqui com o Slinder, né, o canal do Slinder vai estar na descrição que ele também faz play jogando Arena Breakout, dá uma passada lá, já deixa o like, e o Jason e o Hashiro, né, pessoal, tudo no Discord lá, só entrar aí. Então galera, ainda estava nesse mapa tão cogitado, é que é o mapa 4, né, ele teve uma atualização dessa segunda beta, que começou do lado de fora, né, o respawn agora é do lado de fora, né, é muito difícil, você tem que entrar agora lá no armazém e extrair, tem muito, escreve, full, né, escreve full e bom, escreve só muito bom, velho, você tem que estar naquela estratégia e tática, como nós fiz no vídeo, mas é isso, vocês vão ficar com o vídeo aí, vão ver o desfecho desse final desse vídeo, e espero que vocês curtam, e deixe o like, e já se inscreve se for novo aqui, valeu, fiquem com o vídeo. Aqui, ó, vamos ver, vamos dar uma geral no mapa. Aqui tem duas extrações, né, provavelmente essa que está aberta, né, a 2. A 2, é, a 2, é. Tá, então essa 2, essa 2, ela fica pertinho dessa entrada aqui, eu e o Hashiro entrou um dia aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Aqui mais ou menos. Hum, vai muito bom. Sim, e aí, aqui tem um portão, um portão grandão, e tem uns escreve aqui por aqui, tá ligado? Aqui onde eu tô marcando. Não sei se vocês estão vendo aqui, não sabe? Ah, passa só marcando. Aonde? Passa marcando o meu 40. Meu 40, 40, 40. 4, 40. 4, 40. É, por causa que às vezes, né, né, a gente tem a impulsão diferente. É esse que ele tá aqui. Ah, acho que não fica lá, não fica ali, não, não, não. Não, não prova uma vez. É, isso. Falando de proposta agora, maluco. Por cima aqui é melhor, abaixo dele, mano. Olha lá na esquerda, mano. Olha lá na esquerda aí, colô, não é na direita. Ó, Hashiro, pega as costas, que você é snapper, né, mano. eu tô falando você ficar costa porque você se você for na frente isso é o Sniper eu tenho a Iker Alde aqui eu vou dar a outra por trás, passar a sua Lagoa avança, 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 avança calma aí, Lagoa Lagoa pra todo mundo escreve aqui, escreve aqui Vivi não tem visão cuidado ele tá bem baixo mirada aqui no lado da cara não achei ele viu vamo sair daqui logo vamo tiro posta, tiro posta é, exatamente é, exatamente é a gente tem que levar na Lagoa a gente tem que levar na Lagoa passo ou na minha frente? é o Skev, é o Skev tem que levar em passo quer dar a volta e a gente pega ali embaixo vamo dar vamo dar vamo tô com vocês aqui o Hashiro foi eu caí eu caí eu caí ele caiu ali embaixo você não ativa opção não vai treino de jogo pra ajudar pra ajudar nós pô, a munição dos bots daqui é boa não vou tirar a munição deles é boa boa é legal os pentes deles ó Neto tá perto da entrada deixa eu ver exatamente tá aqui na entrada aqui ó tem uns bots aqui cuidado assalha tem um player escondido ali velho nem fudendo ou é o Skev sei lá pinou muito em mim ele tá na entrada do lado direito tem que matar ele olha o outro ali Direito eu acho que não tem não não, direita eu não tem na direita eu não tenho eu olhei tudo Era player, era? Era player, ele só tava esperando Oh, passo, passo Tem 5, 105 Tem muito fácil dentro, aí dentro Só forte, ó, tem muito fácil É os... é os escreve, certo? Tem 105, tem 105 Não, 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 não Vamos entrar pela outra Vamos entrar pela outra Calma, 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 calma Abraão, abraão Abraão, abraão Eu tô entrando O portão principal Eu tô entrando no portão principal, hein Tô lutando aqui, mano Não puxa essa alavanca, não puxa não Não puxa não Puxa não Vai dar long Sim, ele vai abrir Esse portão aqui, ó Gente, 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 lembra Tem cara nas costas Cuidado Só que olha aqui, olha aqui Se não abrir esse Esse eu acho que vai ficar mais perto Só que essa porta ainda não Eu não conheço Porque eu nunca entrei por ela Entendeu? Bom, se eu quiser o ulti ali, mano O ulti aí Se alguém quiser Ô, Racheiro, tem munição em 1080 aqui Vai querer? Quero, quero, quero Vem cá, vem, vem Vem cá, vem, vem Eu vou trocar no chão No chão No ano Vinte balas Ooooo, tensa Ó Deixa eu ver que tem alguma coisa aqui, Vilutia A porta está aberta Qual porta está aberta? A porta está aberta A porta está aberta A porta está aberta A porta está à direita Aqui não tem saída Aqui não tem Aqui não tem entrada É aqui a porta Aqui a porta É o seguinte Nessa porta vai ter um monte de bot E alguns vão rushar nós Fica cravado Pode chutar Pode chutar Pode abrir Pode abrir Eu estou olhando o portão Tem que soar Tem que soar o arm Tem que soar o arm Então faz isso aí para fazer Pronto Os líderes Sai daí Porque se o cara vir em portão Ele é você Foi igual o cara Tem que soar o arm 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 Vou ter que indicar Jason É isso Pode seguir Jason Fica cruzado então Eu miro ali E você mira aqui nas minhas costas Eu e Linda Eu estou olhando o portão A porta e o portão E Linda está cravado no portão também Ela vai abrir Ela vai abrir Ela vai abrir Ela vai abrir Ela vai demorar um pouco Mas vai abrir Tem que encarar em cima Tem que encarar em cima Tem que encarar em cima Passo Passo fora Passo fora Nos 50 Nos 50 50 Mas quando eu passo em 50 É dentro É dentro isso? Não sei mano Não sei Não sei Não se passa agora hein Dentro Dentro De dentro Se passa aí dentro ele tá aqui ó ele tá aqui ó ele tá esperando abrir na hora que abrir ele vai ruxar na hora que abrir ele vai ruxar mano presta atenção abriu 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 ficou verde boa boa quem jogou isso aí foi vocês foi vocês que jogaram mano avisa velho quase eu morri velho eu tô vendo um tô vendo um tô vendo um lá no fundo levei um leve o que o que levou o darça aquilo aí aquela partida ele fica cravado lá fora lá atrás vou tentar pegar mais pixel aqui para ver se eu mato o cara se eu tiver um vídeo em cima né e eu não peguei visão Eu matei esse botch, eu matei esse botch Tem um cos, tá mirando lá Ô de cima, não achei mano Calma aí, deixa eu ver Embaixo tem um não Já vi lá em baixo Não, 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 é tudo dentro Obrigada, também confidi Acho que eu vi um dele Sim, 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 eu já verifiquei A primeira vez que eu verifiquei foi isso Calma aí, calma aí Preciso um pássaro Mano, aí tem 15 minutos, galera 15 minutos 15 minutos O negócio deve ser rápido Tem que ser rápido Mano, eu tô com fome já Mano, eu tô com fome já Cês tem kit normal? Cês tem kit normal? Cês tem kit normal aí? Cês tem kit normal aí? Tenho Dropa um pra mim aí Vem cá, eu dropei aqui um 120, cara Aí, isso aqui vai ajudar muito Caralho Não é só uma mano Acho que é FLEAR Não é bot não Vai ruxar Jason Vai ruxar Jason Três, fãs, fãs, fãs Cuidado Foda que nem tem como lutear velho, tá lá Lá no fundo, lá no fundo Tá lá no fundo Do lado esquerdo ou direito em cima em cima em cima em cima na direita cala a porta ali ó em cima em cima em cima em cima pera aí mano aqui fora só fora só fora cuidado fora mesmo eu acho que eu levei um aí também tô eu matei um aí velho eu vou tentar entrar eu vou tentar entrar e pegar direito aqui mano não 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 eu não sei se vai dar eu acho que vou morrer até lá velho eu vou tentar fazer smoke 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 não 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 smoke smoke morrer depois de um agora foi feito em cima agora foi feito em cima é então eu também achei que vocês não tinham eu não ia fora ai eu vou me da porta ai eu vou me da porta entrem entrem vem 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 na direita direita tem 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 é o escreve é o escreve eu sei eu sei tem o escreve na direita aqui ele sempre fica na direita Tô pegando a nexice da barada Direito aonde? Direito aonde? Direito aonde? Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo Matei Tem mais um aqui? Nossa, na última bala, viável Ah, tem outro, tem outro Dá cobre, dá cobre, dá cobre Tem outro aqui Matou? Não, não, não Ele também Boa, boa Agora, né, faz o quê? Pega esses três loot, mano E vamos embora, velho Esse aqui foi o que Deixa um loot aí pra mim, mano Aonde? 20, 120 Caramba, tô bem muito, velho Eles tão funcionando, eles tão funcionando Aonde, Jason? Aonde? Calma, calma, calma Deixa eu tentar pegar direito aqui Tô vendo, tô vendo Matei um, matei um Matei um Mano, eu tô sofrendo muito, velho Tô com sede de comer O negócio é brabo aqui, velho Tô louco, que mapa tenso é esse, mano? Tô é maluco Agora nem Tô fazendo Tá mais, tá mais Mano, eu não consigo me curar, velho Eu acho que Eu tô vermelho, não consigo me curar, velho Como assim? Ah, tem um kit bom aqui do Hashido Nossa, ainda bem que tem esse kit do Hashido Mano, eu acho que é play, eu acho que é play, viu? Esse daí Vai bem, entra, vai bem, entra, vai bem, entra Ah, vai, 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 vai Ô, Sklin, não abre assim, curando não, mano Eu tô jogando com isso Eu me curei, eu vou me curei Você foi olhar, ele tava curando, abre, não faz isso não, mano Vai lá, não, você morre, faz isso Faz Perto, o menos onde eu marco, né? Acho que esse pente aí, acho que era meu, mano, né? Isso aí, isso aí É eu, é eu, é eu, é eu, é eu É um mundo que vai dar para qualquer você, cara É um mundo que vai dar para qualquer você, cara É um mundo que vai dar para qualquer você, cara Bora, bora, bora Pega lá, bora Bora, não tem mais nada aqui, né? Eu pego você Eu pego você Eu pego você Vai, eu pego Cadê o pente? Pô, tem, tem, tem mais uma, mano Pegou já, né? Então vai, bora Bora, 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 metropé Tem sequência Se quiser pegar um Se eu tinha chequei aqui, eu também, mano Vamos dar uma olhada ali, mano Pode olhar aí Mano, mano, eu vou sair uma olhada hoje ainda vivo Essa aqui é a AK Eu peguei do bot Vou dar uma olhada aqui, mano Vou dar uma olhada aqui, mano Às vezes tem cara aqui, viu? Cuidado Estou com fuda Estou com tudo Claro, falta tudo E você Outside Even O final Minha vida está baixando Então bora, então Esses caras aí é player, velho, certeza, mano Melhor a gente ir embora mesmo, vamos, vamos garantir que a gente volta depois Vamos 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 Puta, que cê sai, mano Tem que, tem que ativar a chave, o BMF A alavanca lá embaixo, mano Onde que ativa? Tem que ativar a alavanca Não sei, velho Ah, não acredito, mano, deu a mesma Ficou a mesma coisa E a outra, e a outra, e a outra, e a outra, e a outra extração Vamos, 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 na outra Outra Três minutos Galá, guia lá, guia lá, guia lá que eu não sei a dia não Quase, vamos Oi Calma, eu tô procurando alguma coisa aqui, eu tô procurando alguma coisa aqui, mano Peraí, segura, segura Tô descansando, tô sem negócio Esperar um pouco Se você não tivesse aqui, eu te dropa aqui, mano Tá me amando, tô morrendo Não tô sem stamina, não, vem Bora lá, tem muito cara aí, velho Vai Agora não tem escolha não É, tem que ir, mano Quase drogou o um MHK aqui Pode ir, vocês, eu drogou uma arma Onde é que é que é que é essa a arma aqui, velho Passa na frente Passa na frente Bora, bora, bora Ih, mano Bora É na direita Mano, eu vou dar uma curada aqui Porque eu tô ferrado Aí em cima Tem uma aqui Tá trancado Ah mano, eu não acredito que dê a mesma coisa Sacaleou mano Onde que é a outra agora? Não tem duas Não tem duas Não, não sei onde que é a chave não Não, não sei onde que é a chave não A gente tá onde aqui B1, B1 B1, B1 É, B1, B1, F B1, B1 B1, 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 B Como vocês podem ver no desfecho do vídeo Que não deu certo Eu estava precisando achar uma alavanca Para liberar a extração Provavelmente a alavanca esteja No segundo andar Que é no meio do mapa E tinha que matar muito, muito Skev Para conseguir ativar ela E também não ia dar tempo Mas é isso, paguei mais de 300k para entrar nesse mapa Com capacete Amadura, nível 6 Foi difícil Essa foi de doer coração Mas é isso, eu vou tentar me reerguer de novo Tentar juntar dinheiro Então é isso, deixa o like se você curtiu o vídeo E para essa FAPK foi difícil Valeu